Então o cara, teve um cara que prestou muita atenção na gente, né, e ele falou assim, cara, vamos montar uma dupla. Aí tinha na época o, tava a dupla Arlinda e Sombrinha, né, mas quem sou eu pra me comparar com o Arlinda e Sombrinha? Só que parecia que ia virar uma moda naquela época. E ele falou assim, cara, vamos montar uma dupla aí, só que a gente não tava acostumado. O grupo que eu toquei foi o Xodó, a minha galera ali, que era a sua referência até então. E aí ele falou, pô, vamos fazer. Aí o Wander tocava Cavaco e eu tocava Tantã. Aí ele botou a gente pra fazer a Noite da Beleza Negra na Portela, acho que foi a primeira vez da Noite da Beleza Negra e tal. E depois ele mudou de ideia, ele falou assim, cara, ficou legal, mas aí fizemos uma viagem pra Minas, eu e o Wander, só que era uma dupla. Aí o Dungo, o filho da Tia Doca, o irmão do Ney, meu amigo, ele falou assim, cara, tem que botar um nome nisso aí. Porque o cara tava começando a querer, vamos fazer um grupo que é mais fácil. Aí ele foi e falou assim, cara, bota a Revelação. Só que na época o nome era um nome meio, eu achei um nome meio estranho, né? Eu falei, Revelação, cara, parece que é um nome meio de grupo todo sem preconceito, né? Grupo evangélico, estranho, mano. Ele, não, cara, vai por mim que isso vai dar certo. Como tinha que colocar o nome, eu falei, tá bom, ele trouxe esse nome, essa marca Revelação. Como de dupla é virar grupo, eu fui e procurei meu amigo Juninho Fagundes, que daqui a pouco ele vai estar aqui, vai falar aqui comigo. Se a gente quiser, vamos marcar, vamos marcar pra ele aí. Ele faz parte hoje comigo de outro projeto chamado E Reza a Lenda, né? Então o que acontece? Ficou, eu fui atrás de Juninho, falei, Juninho, pô, tô montando um grupo assim, assado. Aí ele veio, só que o Juninho, ele era meio, meio, daqui a pouco eu vou trazer ele aqui, vamos falar aqui daqui a pouco um pouquinho comigo. Em cima do muro, o Juninho era meio em cima do muro. Pô, cara, mas será que vai dar certo e tal? E o Wander ali comigo e eu fui atrás de Xande, que a gente já tinha uma amizade. Falei, qual é a Xande? Pô, precisava de um... Xande... Xande de Pilares. Xande de Pilares, se você não sabe, tá sabendo agora. Eu fui atrás do Xande de Pilares e falei, qual é a Xande? O Xande tocava ali, justamente onde é a história do Seu Jorge, ali no Meia, no Pulp House. Ele tocava às quarta-feira no Pulp House, no Baixo Meia e na Tia Gessi. E eu fui lá no Pulp House atrás do Xande, falei, qual é a Xande? Pô, montar um grupo assim, assado e tal. Ele, pô, já erra. E acabou que também trabalhei com ele ali, a galera conta muito a história do Seu Jorge ali, mas isso é uma outra história, né? E eu trabalhei, também trabalhei com o Xande ali, aí eu falei, vamos montar um grupo. O Xande me trouxe Sérgio Rofino, Sérgio Rofino do Pandeiro. E o Juninho estava, que era o Juninho, que na época, na realidade, não tinha a referência, ele é o Gal, que ia ser Reco-Reco. O Juninho tocava Ganzá, que os grupos, antigamente, igual o Grupo Raça, era Ganzá. Não tinha muito, o Reco estava um pouco fora de moda. Só tinha um grupo que usava o Reco, que era o 100%. O Reco-Reco, ele estava muito fora de moda, né? E o Juninho ia vir para tocar Ganzá e cantar junto com o Xande. Aí o Xande trouxe Sérgio Rofino e tal. Aí ficou Wander Carvalho, Xande de Pilares, eu, Sérgio Rofino, Juninho e Fagundes. E é isso, né? O que aconteceu? O Juninho resolveu ir trabalhar na Coca-Cola. Ele preferiu ficar na Coca-Cola e saiu. Aí o Sérgio Rofino... Na realidade, a gente não tinha feito nenhum ensaio ainda, legal ainda. O Sérgio Rofino vai e fala do Arthur Luiz, né? O Arthur tocava no Grupo Caçamba, né? O Arthur tocava no Grupo Caçamba, ele tocava um surdinho e tal. E ele veio para o grupo, o Juninho, o Arthur veio, o Arthur tocava tamborinho. No começo, o Arthur tocava tamborinho. E o Xande no Cavaco, Wander de Banjo, violão era contratado, né? Era músico. Músico, né? E a gente começou a ir para o Cacique de Ramos. Minto, aí o Valmi Viola, esse produtor, não sei o que aconteceu. Escolhemos repertório, chegamos e não rolou. Não rolou o disco, não rolou. E a gente, o grupo ficou legal, ficou um grupo bom, que dava para a gente ganhar um dinheirinho na noite. Que já era uma coisa já mais profissional, né? Sim, e o que a gente fez, cara? Você já não queria mais sofá, né? É, aí, resumindo, começamos a ir para o Cacique toda segunda-feira, a convite do Bira presidente. O 100% tocava primeiro, depois a gente tocava, né? E começamos a ir lá tocar para começar a botar a cara. E a gente ensaiava na casa do Seu Felipe de Angola, que é o pai do GG de Angola, que foi percussionista do Zé Capagodinha há muito tempo, muitos anos. Quero mandar um abraço para o Seu Felipe de Angola, que ajudou muito o Grupo Revelação. Ajudou muito a gente na época que começou ali, né? Seu Felipe, um beijo. E ali, o GG, quando o Seu Felipe não podia ir lá fazer um surdinho, o GG ia fazer e tal. E um belo dia, o Vander arrumou uma namorada e falou que ia sair do grupo, cara. O Vander era meu parceiro número um. Simples assim? Simples assim. Pô, a namorada... Tô indo embora, valeu, um abraço. Olha, eu falei... Um beijo para quem fica. Que isso, cara? Tu vai sair do grupo? Já viu alguém brigar com o outro para não sair? Eu briguei com ele. A gente brigou lá para o Tio Agencia. Tu não vai sair, eu vou. Tu não vai, tu não vai. O Vander Carvalho, beijo aí, meu parceiro. Tamo junto. Aí, pô, o Vander saiu. Aí entrou o Ronaldo Chagas. Ronaldo Chagas no violão. Cara, aí começamos a tocar, cara. Fazer o pagode na Acadêmicos da Abolição. Deu certo. Toda quinta-feira começou a encher. Aí veio Varandão. Não, minta. Acadêmicos da Abolição. Aí depois Varandão do Meia. E a gente tocava... Aí começamos a tocar de segunda a segunda, sem parar. Era segunda-feira. Embaixo da linha amarela ali, do lado do Templo de Oxósset. Tem um salão. A gente tocava lá segunda. Terça-feira a gente tocava no pagode da Tia Gigi, lá em Vila Isabel. Quarta-feira a gente tocava no Varandão do Meia. Aí na quinta a gente tocava no Acadêmicos da Abolição. Na sexta a gente fazia o Magnatas. No sábado a gente fazia o Varandão de novo. E domingo a gente fazia o pagode do Pimpolho. E saía do Pimpolho e ia para a Tia Gigi. Então, cara, começou a entrar aquele... Naquela época, pô, era sexta cabeça. A gente cobrava seiscentos de merréis, cara. Cem reais para cada ano. Isso, vamos falar de mil novecentos e noventa e quatro, noventa e três, noventa e três... Cara, era dinheiro para caramba, pô. Pô, por dia a gente tocando a sexta... Todo dia. Segunda, pô, estava rindo. E aí já foi, já comecei... Ai, ferrou, né? Tipo assim, andava de táxi. A gente não tinha carro. O único que tinha um carrinho caidinho era o Arthur. Ele tinha um Corcel branco. Aquele Corcel 1, né? E a gente chegava e os caras falavam, pô, mas esse maluco chega no pagode de táxi. A gente não tinha como gastar o dinheiro, porque a gente juntava. Ia dormir, acordava para tocar de novo. Não tinha nem tempo de gastar. Cara, naquela época, 700 reais por semana era muito dinheiro, cara. Era como se fosse, vamos botar aí, uns dois contos por semana, três contos, para quem estava tocando, começando, era uma grana que... E o táxi era mais barato, tudo era mais barato. Então, assim, dali foi surgindo... Outras oportunidades. Outras oportunidades, até aparecer Beira Bahia na nossa vida e... Como todo mundo conhece, o Grupo Revelação está aí até hoje. Um abraço para a rapaziada. Alô, Sérgio Rofino. Alô, Arthur. Alô, meu cumpadre, Jonathan Alexandre. Beto Lima. Porque quando o Ronaldo Chagas sai do grupo, né? O Ronaldo ficou ali desde o início e o Ronaldo resolveu casar. Ele entrou para... Resolveu casar e falou, cara, pô, não estou aguentando mais. Aí o Xande pede para colocar o Mauro Júnior. Pede para colocar o Mauro Júnior, né? No grupo. E ele entra ali em 1997. O grupo começou em 91 para 92. E ele entra em 97. Então, assim, ali o grupo, graças a Deus, o Beira Bahia fez acontecer. É o que todo mundo conhece. E para quem não me conhece, Luciano Nascimento. O cara que tem nome. Tem um nome, hein? Tem um nome, hein? Você acha que não tem, mas tem muito, hein? Tem nome. Para quem fala, não é sem nome, tem nome. Mas é isso, meu compadre, é história. Quanto tempo você ficou lá na Revelação? Cara, eu saí na Revelação em 2001, cara. Eu fiquei na Revelação de, vamos botar aí, de 91... Legal, 91 até 2001. Por aí, início de 2001 que eu saí.